Música Creches da FESP em São José dos Campos 160 crianças atendidas diariamente com refeições, atividades lúdicas, educativas e recreativas Música Música Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil Sessão São Paulo Música Olá, está no ar o programa Direito à Globalização, que você pode assistir pelos canais 9 da NET, 186 da Vivo TV e também pelo site www.tvaberta.tv.br Vou repetir, www.tvaberta.tv.br Se você tiver dúvidas, sugestões, envie e-mail para direitoglobalização.tvaberta.tv.br Vou repetir, direitoglobalização.tvaberta.tv.br No programa de hoje, nós vamos falar sobre encarceramento em massa E meus convidados de hoje é o Dr. Fábio Tufik O Dr. Fábio Tufik é advogado, diretor do IBCCrim e hoje está dividida a bancada comigo Como sempre, o IBCCrim saiu um pouco de férias, voltou, retornou e assumiu a bancada No lugar do Cristiano Marona, que vocês já estavam habituados, nós vamos ter agora o Dr. Fábio Tufik Dr. Fábio, uma palavra Boa noite, Martim Nós hoje vamos receber o Augusto de Arruda Botelho, que é presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa E vamos falar sobre esse tema importantíssimo, que é o encarceramento em massa Nós sabemos que hoje o Brasil é um dos países que mais prende no mundo Nós temos uma das maiores populações carcerárias do mundo Se eu não me equivoco, nós estamos em terceiro ou quarto lugar Quarto, primeiro Estados Unidos, segundo China, terceiro Índia e quarto Brasil E ao mesmo tempo em que o discurso da opinião pública é o discurso de que esse é o país da impunidade Então, esse paradoxo e essas contradições do nosso país É que hoje a gente pretende, sobre eles, a gente pretende conversar um pouco hoje com o Augusto Boa noite, Augusto Boa noite, boa noite Fábio, boa noite Martim Obrigado pelo convite Seja bem-vindo Muito obrigado Eu queria que você começasse, Augusto, um pouco falando sobre o IDDD Sobre o Instituto de Defesa do Direito de Defesa Como surgiu, ao que ele se destina e quais são os trabalhos que ele vem realizando Claro O IDDD, Instituto de Defesa do Direito de Defesa, foi fundado em 2000 Por um grupo de advogados essencialmente criminalistas Preocupados com a flexibilização de uma série de direitos e garantias fundamentais Principalmente a presunção de inocência e a defesa de uma defesa técnica, efetiva, completa e integral Dentro de um processo Seja o acusado inocente, seja ele culpado, independente do crime que ele está sendo acusado Então, esse grupo de advogados se reuniu Inicialmente eram pouco mais de 20 advogados Hoje em dia o IDDD conta com aproximadamente 330 advogados criminalistas voluntários E temos uma série de projetos É uma entidade com projetos que vão desde projetos de educação Dentro dos presídios e nas escolas Explicando direitos e garantias fundamentais Explicando até questões mais técnicas de direito dentro dos presídios E questões de cidadania mais amplas nas escolas Fazemos atendimento gratuito A presos que não tenham a condição de contratar um advogado Através de um convênio com a Defensoria Pública do Estado Esse convênio sim no Tribunal do Júri Atuamos, fazemos 10 plenários do júri por mês Bastante? Bastante, bastante Em São Paulo fazemos 10 e agora também estamos expandindo para Osasco Osasco agora nós recebemos uma nomeação mensal Para também atuar gratuitamente E quem nomeia é o próprio juiz? É a Defensoria, na verdade a Defensoria nos indica É o caso da Defensoria A Defensoria tem o caso e a Defensoria indica algum advogado do Instituto Exatamente Além disso, trabalhamos acompanhando uma série de projetos de lei Hoje em dia, para a gente ter ideia, há mais de mil projetos de lei Que modificam ou trazem novidades E que são afeitas ao direito penal, ao direito processual penal Inclusive tem um projeto que eu queria que você comentasse com um pouco mais de detalhamento Que é o da audiência de custódia Antes disso, só gostaria de fazer um lembrete que eu acabei me esquecendo Que nós estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 3877-0078 Ou pelo site tvaberta.tv.br Pode continuar, desculpe Porque parece que o Brasil é um dos poucos países que não prevê esse encaminhamento do réu preso Nas primeiras horas do flagrante a presença de um juiz Exatamente E já entrando um pouco no tema do encarceramento em massa O Brasil, como foi dito aqui, é a quarta maior população carcerária do mundo Temos hoje aproximadamente 560 mil presos E desses 560 mil presos, uma grande parte é preso provisório Aproximadamente 280 mil presos provisórios São aqueles presos que não foram ainda julgados Que não tem uma sentença definitiva Aproximadamente 280 mil O crescimento da massa carcerária é assustador Nos últimos 5 anos, para a gente ter uma ideia A população carcerária cresceu 30% Que é um número bastante assustador Se a gente parar para pensar E a maioria é tráfico hoje em dia? Hoje em dia, os dois crimes que mais prendem são crimes contra o patrimônio Roubo e furto Que em São Paulo a mão da justiça é severa Exatamente, a mão da justiça é muito severa com esse Ao contrário do que normalmente se pensa Que as leis brasileiras são brandas e que as penas não são aplicadas Isso é um folclore Em casos de roubo, por exemplo, em casos de tráfico A lei é pesada Os juízes têm uma tendência muito grande a condenar E as penas são altas Então os crimes que mais prendem, quais são? Os crimes contra o patrimônio, furto e roubo E o tráfico de entorpecentes Isso está no topo da lista Agora, a despeito de... Eu também tenho essa sensação, concordo com você Que nunca se prendeu tanto Nunca se investiu tanto em segurança Nunca se construiu tanto presídio E a criminalidade é crescente Eu queria que você comentasse brevemente esse paradoxo Se encarceram em massa E a criminalidade continua crescendo O que isso demonstra? Na sua opinião Claro, tem um dado interessante Se o Estado de São Paulo continua prendendo Da forma como ele vem prendendo E se os 400 mil mandados de prisão Que temos em aberto 400 mil agora? 400 mil mandados de prisão Eu trabalhava com um número de 150 mil É, no Brasil todo O Estado de São Paulo teria que construir Um presídio e meio por mês Isso é um cálculo recente Que eu recebi em primeira mão Do secretário de administração penitenciária Que me contou isso há três semanas Nós precisaríamos construir um presídio E meio por mês para conseguir acomodar todas as pessoas Quer dizer, isso significa que ou há uma necessidade de se rever a política De encarceramento e a política criminal E de como tratar isso Ou de fato nós vamos Porque nós sabemos da impossibilidade de construir um presídio e meio por mês Ou então nós teremos os presídios cada vez mais superlotados Imaginando a seguinte questão Um presídio com toda a infraestrutura que tem Custa mais que uma escola Sim, o custo de um preso no Estado de São Paulo Ele é elevado aproximadamente em mil reais Mas ele não chega, por exemplo, aos mil e oitocentos reais Que custa um preso em Minas Gerais Mil e setecentos reais que custa um preso por mês no Rio de Janeiro O custo é altíssimo E voltando a tua pergunta, Martinho Na verdade, historicamente nós temos exemplos variados Sempre que há um aumento na criminalidade Ou algum caso de bastante comoção Caso que é levado à mídia, etc A primeira resposta do legislador A primeira resposta da população E muitas vezes a primeira resposta da imprensa É o endurecimento da lei Vamos endurecer a lei Porque a única forma de conter a criminalidade é endurecer a lei Mais do que isso Além de endurecer a lei Vamos cercear e vamos extinguir recursos Isso agora está... O habeas corpus, por exemplo Que historicamente Tem até um nome bonito de remédio heróico O habeas corpus que tanto Na época que vivemos aqui um regime de exceção Tanto salvou vidas Hoje em dia o habeas corpus está com absolutamente O seu andamento e seu trilhar restrito Os tribunais superiores, hoje em dia Modificaram, infelizmente, a posição E o habeas corpus, hoje em dia É difícil conseguir entrar com o habeas corpus no STJ E no Supremo Em razão dessa modificação Então, essa resposta Que é a resposta mais fácil É a menos eficaz É a menos eficaz A gente pega exemplos Lei dos crimes hediondos Que uma lei Enfim Não sei qual a idade Da nossa audiência Mas relembro aqui Essa lei dos crimes hediondos Ela foi aprovada Após uma tragédia muito grande De uma atriz Que veio a ser vítima De facadas, tesouradas Do seu marido ou namorado Eu me lembro Também ator Que causou uma comoção muito grande Ah, eu me lembro disso Glória Pérez A mãe da menina Fez aquela movimentação toda E tivemos a edição Da lei dos crimes hediondos Que foi aplaudidíssima Isso não foi em 90? Eu acho que foi Foi Foi, provavelmente foi A de 90 A lei de 90 E essa lei foi absolutamente aplaudida Por tudo Foi tida como a solução De todos os males A panaceia de todos os males E não resolveu Absolutamente nada Pelo contrário A lei trouxe No seu corpo A proibição de regredir de regime A progressão de regime Do regime fechado Para o regime semiaberto Para o regime aberto Que é na verdade O que mantém a disciplina É curioso isso Eu dando aula nos presídios Eu percebo O que mantém a disciplina Dentro do presídio É a esperança Claro E a esperança É a esperança que se eu cumprir Dois, três terços da minha pena Eu vou conseguir ir para um regime semiaberto E depois eu vou Ao proibir Ao limitar Essa progressão de regime Você tem Você automaticamente Está criando um preso Problemático Eu vou interromper você por aqui Vou chamar o intervalo Voltamos já já Lembrando a vocês de caso Nós estamos ao vivo Faça sua pergunta Pelo telefone 38770078 Ou pelo site tvaberta.tv.br Até mais Você pode assistir A tv aberta Pelos canais 9 da NET E 186 da Vivo TV Saiba mais em www.tvaberta.tv.br TV aberta São Paulo A emissora comunitária Da maior cidade do Brasil Este programa Tem o apoio cultural Da editora Saraiva E com o apoio científico Do Instituto Brasileiro De Ciências Criminais O programa Direito e Globalização É uma iniciativa Da Comissão de Direitos Humanos Da Ordem dos Advogados Direitos de São Paulo Venha fazer parte Da família TV aberta Entre em contato Conosco pelo telefone 3868-2802 E saiba como trazer O seu programa Para ser exibido Aqui na nossa programação Através de uma associação Sem fins lucrativos Não perca essa oportunidade De estar com mais de 3 milhões de telespectadores TV aberta São Paulo A emissora comunitária Da maior cidade do Brasil Acesse o site Da TV aberta São Paulo www.tvaberta.tv.br Vídeos Notícias Promoções Assista a nossa programação Em tempo real E faça sua pergunta Para os programas ao vivo Participe da emissora comunitária Da maior cidade do Brasil Acompanhe os programas ao vivo Da TV aberta São Paulo Toda terça-feira Às 19h Direito e Globalização Quarta-feira Às 19h Câmera aberta sindical E quinta-feira Ao meio-dia Ou em cartaz Faça perguntas Ou comentários Pelo site Durante o programa ao vivo Participe TV aberta São Paulo A emissora comunitária Da maior cidade do Brasil Brasil www.spersonal.com O que é isso? Há aqui